A receitinha de hoje é uma torta salgada perfeita para o seu lanche da tarde. No liquidificador vou bater 4 ovos, meia xícara de chá de óleo, uma colher de chá de sal, uma xícara de chá de leite, vou bater por 5 minutos. Em uma tigela vou adicionar meia xícara de chá de amido de milho, duas xícaras de chá de farinha de trigo já peneirada e uma colher de sopa de fermento em pó. Vou misturar e vou despejar o leito na tigela. Ative o sininho de notificações, deixe seu like, curta, comente! Aqui eu tenho 200 gramas de frango que já está desfiado e temperado. 100 gramas de presunto picado. 100 gramas de queijo mozzarela picado. Azeitona a gosto. Milho a gosto. Tudo pronto. Vou adicionar a massa numa forma untada e enfarinhada. Por cima vou adicionar a queijo parmesão ralado. Vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 40 minutos ou até estiver assado. Se você tinha finalizado, essa torta fica super incrível! Vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau!